A pipa dando um barro feio pra nós dar um acabamentozinho aí, zerar uns piquetinho aí, né? Começar aí, né? Dar esse acabamento aí. Aproveitar mandar um salve para Maurício Santana, lá de Riacho Santana, Bahia aí também. E vamos que vamos aí. Zerar uns piquetinho aí. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.